Música No Morro Santo Antônio fomos conhecer a Rádio Partenon que foi criada por um velho amigo radialista e agitador cultural Mano Delson DJ A nossa rádio é mais uma brincadeira Temos alguns patrocina, patrocina a pizzaria No nosso patrocino a pizzaria é trocado por pizza Ele resolveu fazer a rádio para manter os filhos ocupados e longe das drogas e violência do bairro Jay, e aí irmão, como é que tá? Tudo certo, maior prazer, Pia poder te receber aqui na nossa humilde residência como podemos dizer, que é o estúdio da Rádio Partenon FM É isso aí, Itamutino MC Rouba-Cena aqui na Partenon FM Eu, o Vinícius, o André, criamos um estúdio de brincadeira pra afastar essa gurizada aí da rua Então a gente criou, fazia uma rádio dentro de casa que é uma coisa que eles gostam A melhor rádio, galera Internet aqui de Porto Alegre O que é clássico? O Vinícius adora samba, toca samba DJ Tzill é do funk Aqui é o Fichesco, Pateron FM, é nóis E eu sou da Black Music Os garotos contam que levaram seis horas durante uma madrugada para montar a rádio Toda a pesquisa foi feita pela internet e foram usados apenas programas gratuitos Tem gente aqui de perto que entra em contato com vocês ou gente de toda Porto Alegre ou você tem notícia de outras cidades que já escutam a rádio de vocês? Tem, tem Canoas, Viamão, Gravataí, Cachoeirinha O pessoal todo escuta nós Para comemorar o primeiro ano da Rádio Pateron a intenção inicial era alugar um local para fazer o evento mas devido ao alto custo de produção resolveram comemorar na própria sede da rádio ou seja, em casa mesmo E quem que pensou essa ideia foi o André o Tzill disse, olha vamos fazer a primeira festa da Rádio Pateron mas aonde, cara? Aí fomos tentar alugar o salão aí era uma olho da cara, não tinha como Vamos fazer aqui em casa Aí eu pensei que a coisa não ia se criar Aí eles começaram a vender pulseira vendeu pulseira, vendeu pulseira quando chegou no dia E aí como é que tá? Perto do dia aí como é que tá? Olha, eu já tô com 200 pulseiras vendidas Pô, então criou o Vulto Depois de conhecer as Rádios Web Spartenon, Putzgrila, Rádio Elétrica e Dinâmica FM podemos constatar o amor que essas pessoas têm pela música acima de tudo A vontade de dividir com o mundo seus gostos musicais e sua opinião sobre o mundo que lhes rodeia Parece que a falta de retorno financeiro que esses comunicadores têm com suas rádios não é um grande problema As Rádios Web estão mostrando o quanto existem pessoas talentosas que na falta de oportunidades não se acomodaram e fizeram acontecer por si próprias ou seja, faça você mesmo